Decidi viver agora, desde que pensei em mim, quase tudo mudou Ela mesmo quis ir embora, me enganou e me traiu, fingiu e abusou Sempre foi feliz, teve o que bem quis, e mesmo assim, ela nem me ligou Só me fez sofrer, sem querer saber E agora, ela chora Que vou fazer lamento Que vou fazer lamento Que posso eu fazer lamento Que vou fazer lamento Que posso eu fazer lamento Eu lamento Que posso eu fazer, que posso eu fazer Eu lamento Que posso eu fazer lamento Que posso eu fazer lamento Que posso eu fazer lamento E por...